Um estudo com micro-organismos em queijos artesanais inibe a ação de bactérias prejudiciais à saúde e pode ajudar produtores na comercialização dos produtos. Na geladeira de muitos brasileiros, o queijo Minas curado tem um espaço especial. O queijo Minas eu deixo mais na geladeira, tiro rápido na hora do café, consome e já guarda. Mas para comercializar um queijo desse, a história é outra. Vinícius sabe bem, além de tempo, é preciso cuidado na produção. Você tem que observar ele diariamente, ver quais vai ser a modificação, se vai aparecer coisas positivas, coisas negativas. A legislação brasileira exige que queijos produzidos com leite cru sejam maturados por 60 dias. É a etapa que desenvolve as características do alimento. Ou o produtor deve comprovar, por estudos técnicos, que mesmo maturado em um prazo menor, o produto não ofereça riscos à saúde do consumidor. Feito com leite cru e armazenado em baixas temperaturas, o queijo Minas artesanal tem mais chance de desenvolver uma bactéria chamada de Listeria monocitógenes, que pode atingir o sistema gastrointestinal e provocar vômito e diarreia. Em casos mais agressivos, pode levar à morte de crianças e idosos. Mas pesquisadores da Unicamp estão próximos da solução. Conseguiram elaborar uma substância capaz de eliminar a bactéria do queijo, mesmo com apenas 20 dias de maturação. A gente buscou isolar essas bactérias láticas desses queijos e a gente separou essas bactérias láticas de acordo com propriedades. São quatro anos de pesquisa. Agora eles querem patentear o produto para que a solução chegue aos produtores de queijo artesanal, como Vinícius. Para desenvolver a solução, nada de processo químico ou produto industrializado. A bactéria é retirada do próprio queijo. Por isso, se for comercializada, pode sair por um preço bem acessível para o produtor. Se torna mais acessível ainda se a produção for feita aqui no Brasil.